Música Olá, vamos começar o nosso telejornal com um alerta. Agora em janeiro começa o pagamento do IPVA, porém é preciso ficar atento. Muitas pessoas estão recebendo falsos boletos. A Secretaria da Fazenda alerta que o envio feito pela pasta se trata apenas de um aviso e que a correspondência não é um boleto. O imposto deve ser pago apenas através do número do Renavan do veículo. O Brasil recebeu mais de 6 milhões de turistas em 2016, principalmente porque o país foi sede da primeira Olimpíada na América Latina. Segundo o Ministério do Turismo, o número recorde e representa um aumento de 4,8% em relação a 2015 e que foram injetados mais de 6 bilhões de dólares na economia nacional. Bom, a previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol pela manhã, com 90% de probabilidade de chuva com trovoada à tarde. A umidade será de 75% e o vento pode chegar a 24 km por hora. A máxima chegará aos 28 graus e a mínima será de 21 graus. Durante a operação de Natal e Ano Novo, mais de um milhão e meio de veículos passaram pelo trecho oeste do Rodonel, um volume de 3% acima do esperado pela CCR Via Oeste. Durante este período, foram registrados 16 acidentes com 5 vítimas, mas nenhuma fatal. E olha isso, um ataque de ciúme fez com que um rapaz de 24 anos mantivesse sua ex-mulher como refém por 5 horas com uma faca ao seu pescoço em Barueri. Ele só soltou a moça depois de muita negociação com os policiais e ele acabou preso. Também em Barueri, um motociclista usou seu próprio capacete para se defender de um assalto e impedir que os ladrões levassem sua moto. Ao parar no farol, ele foi rendido por dois menores. A vítima até chegou a entregar sua moto, mas quando percebeu que um dos menores estava com uma arma de brinquedo, não pensou duas vezes e foi para cima. Os meliantes acabaram fugindo, mas os guardas civis capturaram os bandidos. E falando em bandidos, entre os dias 21 e 26 de dezembro, a Guarda Municipal de Barueri recuperou cinco veículos roubados. Foram duas motos e três carros encontrados em condições de abandono nas ruas da cidade. Os veículos foram encaminhados à delegacia e devolvidos aos proprietários. Foram duas motos e três carros encontrados em condições de abandono nas ruas da cidade.